Milhões de fãs, bilhões em faturamento. O mercado de games cresce no Brasil com inúmeras possibilidades de trabalho. Quem vê essa fila enorme pode pensar que é para o show de uma estrela da música ou para a estreia de alguma superprodução do cinema. Nada disso. Esta é a entrada da Brasil Game Show, a maior feira de jogos da América Latina, que vai até o Dia da Criança. A estimativa é que o evento supere 325 mil pessoas. Quem não conhece esse mundo pode ficar um pouco surpreso. Tanta gente assim interessada no mundo dos games? Os números explicam o tamanho desse mercado. Segundo o levantamento da Nilso, empresa especializada no setor, o Brasil é o quinto maior país do mundo em número de jogadores. Quase metade da população é fã de games. Nesse ano, só por aqui, o faturamento da indústria dos jogos foi de quase 3 bilhões de dólares. E um universo que chega a ser mais lucrativo que o do cinema e da música, naturalmente, em algum momento, iria atrair os olhares das telas para o mercado de trabalho. Hoje em dia você pode criar um jogo para console, um jogo para PC, um jogo para mobile. Há uma série de oportunidades para quem sonha em criar um jogo. É pensar, identificar o nicho e tentar desenvolver o melhor produto possível. Eu tenho bastante vontade de entrar, sim, porque eu acho que é um mercado que tem grandes escolhas e eu acho que tem muito futuro atualmente. É um mercado em expansão, né? Então, vejo sim uma possibilidade futura, porque é algo do futuro, né? Então, tem bastante portas abertas aí para o mundo do game. A Elo Passos é uma dessas apaixonadas por games que resolveu literalmente se jogar nesse mercado. Ela largou o joystick e os jogos e fundou sua própria produtora. O mercado de games é um setor mega aquecido, né? Hoje a gente tem atletas de alto rendimento dentro do setor de games, que participam aí de competições que às vezes chegam aí em valor de premiação a 5 milhões de dólares, né? E produção de conteúdo também. Então, muito por conta da internet, hoje a gente tem essa possibilidade de trabalhar produzindo conteúdo para plataformas onde outras pessoas assistem, a gente jogando, enfim. Então, é um setor que ele está em muito movimento. E nesse mundo divertido, não faltam oportunidades. Este professor de design de games explica quais são os caminhos para quem quer apertar o botão de start nesse mercado. Primeiro de tudo, é conhecer o mercado, né? Saber quais são as empresas, saber dados desse mercado, saber possibilidades de trabalho. Hoje, inclusive, aqui no Brasil, uma das coisas melhores que tem, uma das cotas de entrada maiores que tem aqui no Brasil, é trabalhar com marketing de games. E a terceira coisa muito importante hoje para entrar nesse mercado, se você, no caso, quer trabalhar como game designer, é ter um portfólio com seus jogos, mesmo sejam jogos que não estão publicados, mas um portfólio com as suas ideias. São algumas das cotas de entrada, sim, mais óbvias que a gente tem hoje dentro desse mercado.